A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Noite feliz, noite feliz Ó Jesus, Deus da luz Quando a fátria é teu coração Quem quiser se nascer, nosso irmão E a todos salvar E a nós todos salvar Noite feliz, noite feliz Desde o mar, vem cantar As pastores e os anjos do céu Anunciando a chegada de Deus De Jesus salvador Diz Jesus salvador A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL